Você sabe o que é sobrecarga mental? Já se sentiu tão cansado que se viu incapaz de realizar simples tarefas? Sobrecarga mental está ligada a um nível de exaustão que seu cérebro pode alcançar após realizar pequenas atividades em um espaço curto de tempo, ultrapassando seus limites. Esse excesso de estímulos pode até prejudicar a memória. O acúmulo de atividades é o sintoma, mas as consequências são diversas. Excesso de trabalho, de tarefas repetitivas e atividades como a leitura, que possui uma função importante no desenvolvimento do cérebro humano, mas que em demasia pode ser danosa. Porém, se executada na medida certa, a leitura fortalece a memória e ajuda a prevenir problemas cognitivos. O nosso cérebro precisa dos estímulos, mas também tem seus limites. E para saber mais sobre eles, acompanhe o Bendita Hora. Dente ser ele, doutor Júlio Pereira, neurocirurgião e nosso sócio aqui do programa. Obrigado, doutor Júlio. Obrigado, doutor Júlio. É muito bom escutar o senhor falar. Doutor Júlio é um dos maiores neurocirurgiões que nós temos no Brasil. É membro aqui do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa. É, eu gosto de lembrar você, tem mais de 300 mil seguidores no Instagram, 750 mil no YouTube. Quase um milhão no YouTube, pelo amor de Deus. Olha que beleza. É considerado, o canal dele é considerado o maior canal de neurocirurgia do mundo. Do mundo, olha que coisa interessante. Por isso que eu falo que só vem gente inteligente. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Doutor, esse negócio de o cérebro tem sobrecarga mesmo de cérebro? A gente está falando, viu ali, como é que funciona essa coisa? Para o senhor ter ideia, o cérebro é um dos órgãos mais complexos, organismo que a gente conhece. A gente tem bilhões de neurônios e o mais curioso, cada neurônio se comunica milhares de vezes com outros neurônios. Então, as possibilidades de conexão do cérebro, elas são muito grandes. Muito, muito. Agora, essa coisa de, quando a gente fala de sobrecarga, o meu correu aqui, diz que a gente gasta muita energia, o cérebro gasta muita energia nossa, né? Porque a gente precisa comer carboidrato, precisa comer essas coisas. É verdade que ele consome muita energia? Perfeito. Para o senhor ter ideia, uma pessoa de uns 70 quilos mais ou menos, um quilo e meio é o tamanho do cérebro. Um quilo e meio? Sério? Isso aqui é um cérebro da pessoa? É esse aqui, é o modelo do tamanho normal. Normal. É um quilo e meio. Um quilo e meio. Mas para o senhor ter ideia, né? Essa quantidade pequena para uma pessoa de 70 quilos, 25% do sangue, da energia vai para o cérebro. 25%? 25%, né? Ou seja, um quarto do sangue é para o cérebro? Para o cérebro. E ele vai... Ele usa energia. Então, assim, é um órgão realmente que consome muita glicose, oxigênio, né? E é o que diferencia o ser humano dos outros animais, né? Então, ele é muito complexo, consome muita energia, mas como falou no início aqui, né? Ele tem o seu limite. Então, isso é a questão do limite. O cérebro também tem um limite? Ele tem uma capacidade limitada? Tem. Algumas coisas. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o processo da gente pensar, de aprender atividades novas, de utilizar memória, consome muita energia e demanda um tempo para se reestruturar. Então, o grande problema que a gente tem hoje na sociedade moderna, a gente chama o descanso. Isso, a pessoa não descansa. Não descansa. Quando você fala de descanso, é o descanso dormir ou não? Tanto dormir como fazer outras atividades. Ah, tá bom. Então, se a gente pensa, poxa, a gente tem 24 horas, né? Teoricamente, a gente tem que ter mais ou menos 8 horas de sono. É muita coisa. Poucos animais, só os mamíferos, tem uma quantidade de sono, assim, tão grande, né? E um dos papéis mais importantes do sono é justamente reestabelecer ou deixar de forma mais organizada essas conexões. Que a gente refaz as conexões durante o dia, quando a gente vai aprendendo. A gente chama isso de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se reorganizar. Não descansar. Eu não estou falando só dormir. Não descansar, então, isso é um perigo. É um perigo, porque o que acontece? Eu até gosto de dar o exemplo do músculo, né? A gente faz uma atividade física e a gente sabe que a gente tem que descansar. O cérebro, ele não dá sentido da gente sentir dor, como sente no músculo, né? É verdade, é verdade. Mas ele dá estafa. Então, como mostrou no programa, até brinca com o paciente. Eu falo assim, se você for levando o seu cérebro ao limite, não descansar, não fazer atividades lúdicas. Atividade lúdica não é só pelo lazer, não. O cérebro precisa dela. O cérebro precisa dela. Precisa dela. O lazer é necessário. É necessário. Porque o que acontece? Você tem uma série de conexões, plasticidade do cérebro sendo feita. E você precisa de outras atividades para justamente ajudar na consolidação. Por isso que, até brinca com o paciente, às vezes tem muito paciente estafado, porque está num concurso, ou é empresário, está numa empresa nova. Eu até brinco com eles, eu falo o seguinte, não tem aquele negócio, trabalham enquanto os outros durmam? Eu falo, não, durma também. Não tem problema, não. Porque senão, sua capacidade, sem dúvida, vai ficar prejudicada. É interessante que isso, geralmente os professores, eles falam isso, né? Olha, você estuda, estuda, mas antes da prova, vai descansar. Vai descansar. Porque senão você pode colapsar tudo aquilo que foi. Eu dou exemplo que é difícil a gente comparar o cérebro, que é uma coisa tão complexa que a gente compara com o computador, né? Então eu falo assim, a memória da gente, o cérebro da gente, se a gente fizer tanta atividade, eu brinco que é que nem o computador trava, né? Se você ir abrindo tanta janela, ele precisa de um tempo, é. E o cérebro é a mesma coisa, porque são conexões refeitas, né? É um dos sistemas mais complexos. Se eu ter ideia, padre, o cérebro da gente, ele faz com comunicação elétrica, a eletricidade, por isso que a gente chama eletroencefalograma. É uma eletricidade. E a eletricidade. O axônio, ele se comunica por causa do sistema elétrico. O axônio é aquele rabinho do... Isso, dos neurônios. Dos neurônios. Aquilo é eletricidade. É eletricidade. E depois ele faz uma sinapse, na maioria das vezes, química. Química. Que são os neurotransmissores, que a gente faz serotonina, dopamina, né? E aí...